Três Corações é uma cidade grande também e uma conexão importante para várias outras cidades aqui da região sul de Minas. Esse trecho aqui está muito boa, continua muito boa. Vinte quilômetros de Três Corações, a gente chega aqui em mais um pedágio, dois e trinta. Nesse trecho que nós fizemos na Fernando Dias, várias empresas tem lojas de fábrica, muitas empresas de queijo, então vale a pena fazer esse percurso com o tempo para você poder separar, poder experimentar e poder fazer compras. A gente não fez diferente não, paramos bastante, fazendo bastante a pena. Hoje como a gente está com um dia mais tranquilo para esse percurso, a gente está preparando os dias seguintes. Setenta quilômetros depois de Três Corações, a gente deixa aqui a Fernão Dias, hora de estrada e dá para falar desse trecho da Fernão Dias. A estrada está ótima, todo percurso que nós fizemos, sinalização, asfalto... ... 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